Everybody stand up! Mr. President, na sala de visita um convidado sui generis, diferente, ninguém estava à espera, mas nós trouxemos ela aqui, a gente gosta de diferença, a gente gosta de pessoas diferentes, por isso, look me now, please, luz, câmera, ação, DJ Sylvie. Como é que é, meu irmão? Na manhã. Na manhã, sempre considerado. DJ Sylvie, vamos começar assim, o DJ Sylvie considera-se um culturista? Sempre. Sim, senhora. Quem não é angolano, se não é culturista, é quem não é angolano. Considero-me um culturista todos os dias. Ok, então de cabina ao cunênio, de mar ao leste, tudo o que é angolano tem na veia, um vírus chamado... Cuduro, com certeza absoluta. Ok, esse é o DJ Sylvie, o homem que estraga na noite, o homem que toca bastante. DJ Sylvie, nós gostamos de começar com a polêmica. Para muitos cuduristas, o DJ Sylvie é um assassino. Oh, então nunca matei ninguém. Não, nunca matei ninguém. Não, nunca matei ninguém. Mas o DJ Sylvie é considerado um assassino. Por quê? Me pergunta por quê. Por quê? Porque para muitos cuduristas, o cuduro, aquele cuduro do gueto, aquele cuduro rafeiro, o DJ Sylvie matou. O DJ Sylvie, o DJ, o DJ, o DJ, o DJ, o DJ, o Jesus, o Santo da Campanha, os irmãos Alves deixaram de tocar esse cuduro. E o cuduro desapareceu. Não, isso é mentira, isso é mentira. Isso é... Algumas pessoas gostam de, de alguma maneira, levar as coisas por esse caminho. Eu acho que nós fazemos uma fusão, eu pelo menos produzo música que é sempre uma fusão. Com cuduro, com guitarras afros, com vozes do Semba, com vozes da Kizomba. E nunca com a intenção de ofuscar o cuduro, ou de matar o cuduro, ou coisa que se pareça. Mas sim de enaltecer a nossa música, de levar a nossa música para cima. O cuduro nunca, nunca foi morto e nem nunca será morto. O cuduro é número um em Angola. Para que todo mundo saiba, o cuduro é número um. É a nossa música com maior divulgação no exterior. Então, não há como matar o cuduro. Quem pensa assim, está a pensar pequeno. O cuduro é uma coisa muito grande que é para pensarmos dessa maneira. O cuduro é sempre cuduro e vai ser sempre cuduro. O cuduro do gueto, o cuduro da cidade, o cuduro de onde for que seja, é cuduro. Então, nós estamos aqui para dar força, para tocar as músicas. Se for preciso tocar, vamos tocar. Se for preciso cantar, vamos cantar. Não sou cantor, mas se for preciso produzir, vamos produzir. Nada disso de que o cuduro matou, fez nada. E também temos que parar de começar a se licitar ou a tocar num ponto de dividir o cuduro. O cuduro do gueto, o cuduro da cidade. Exatamente, exatamente. Não tem nada a ver. E uma das coisas que eu gosto muito no DJ Silvio é que vocês fazem uma tendência, mas inspirando-se no cuduro. Como é que começou isso? É assim, eu acho que qualquer produtor angolano, a primeira vez que toca num programa para produzir uma música, a tendência é começar por experimentar fazer um cuduro. Logo a seguir, surgem outras tendências, outras vertentes, outros componentes na música, e que a música vai se transformando de alguma maneira. Mas que, se ouvirmos o nosso Afro House, feito em Angola, lá fora, qualquer pessoa de fora vai dizer, logo, isso é cuduro. Isso foi feito em Angola ou isso foi feito em África. Nunca foi feito em Portugal ou no Brasil, ou seja, onde for. Então, o que acontece é só isso. Há uma certa transformação, há uma certa evolução. O cuduro não é tocado hoje como era tocado antigamente. Antigamente, sim. O cuduro antigamente era música feita de uma maneira, hoje em dia é feita de outra. A dinâmica. Exatamente. O beat, a forma como cantam, tudo mudou. É igual a música que faço. A música começou de uma maneira e foi se transformando. Não significa dizer que não tenha aquela essência que é a essência do cuduro. Até porque há músicas minhas com o vocal do cuduro. DJ Silvi, uma das coisas que... O DJ Silvi, normalmente quando tá na discoteca, metes aquele estilo, o pessoal fica a delirar. E esse aqui é o Silvi, o Silvi tá a tocar. DJ Silvi, será que uma das coisas que tem que se mudar, ou a maneira que se muda, e hoje em dia a população incontinuamente que não. Aquele do passado basta. Esse aqui é que tá mais na inclinação, que traz mais ritmicidade, que traz mais folia, que traz mais adrenalina no pessoal dançar. É isso aí dizer? É assim, é como tudo. As coisas passam, o tempo das coisas passa. O cuduro foi feito de uma maneira, hoje em dia é feito de outra. O auze em 96 era tocado de uma maneira, em 2012 é tocado de outra. É a evolução natural das coisas. Tu evoluíste, começaste de uma maneira e agora estás de outra. Dois para amanhã, vais estar de outra. Então, isso é a evolução normal das coisas. É normal que nós, em casa, tanto os cuduristas, como os que curtem o auze, os que curtem a kizombo ou semba, tínhamos essa noção que as músicas são como o mundo, não é? Então, fazem parte do mundo. Então, nós evoluímos, a música evolui. O ritmo antigamente era diferente, agora é outro. Dois para amanhã é outro. É sempre para subir. Sempre. Sempre. A vida não é estática. Só para dar um exemplo, o futebol foi vencido na Inglaterra e foi promovido no Brasil, mas quem ganha a equipa espanhola? A Espanha que comanda. A Espanha que comanda. Então, de tal maneira, que esse membro da mudança, e os produtores, será que os produtores internacionais também têm bebido dessas experiências que o DJ Silvi, Jeff e entre os outros têm feito? Com certeza absoluta, com certeza absoluta. Só para ter noção, as músicas que normalmente produzo são lançadas num site por uma editora com renome lá fora, uma editora que está em New York. É mentira. Exato. Só para as pessoas começarem a perceber as coisas. Em New York. Em New York, sim. Isso para dizer o quê? Que, no fundo, lá fora, o que as pessoas querem absorver é aquilo que é nosso. Porque todos os outros ritmos estão um bocado gastos, entende? Sim. Nós bebemos daquilo que é deles, mas eles não beberam daquilo que é nosso. Então, este é o momento de nós fazermos com que eles também bebam o que é nosso. Com o nosso Kuduro, com o nosso Afro House, com o nosso Semba, com a nossa Guizomba, Rebita, Macemba, seja o que for nosso. Nós temos é de fazer, enaltecer a nossa música, levar a nossa música para o limite, para que a nossa música chegue lá. Não é dizer, não, porque, ah, esses magueses vieram com um estilo, matou o Kuduro. Ah, não matou nada. Quem matou? Então, mas como é que vai matar? O Kuduro não tem como. Não tem como alguém conseguir matar. Isso é um estilo que, mais do que nunca, está firme e bem, bem, bem firme. Kuduro é grande, Kuduro é a nossa música. Kuduro somos nós. O importante é levar a angularidade no sangue. Exatamente. Isso que tu disseste muito bem. O grande Cota Rui Mingas dizia que é nosso, tem valor. Exatamente. O DJ Selevi produz também. Eu produzo. Vamos fazer aqui uma cena. Aqui, aqui. A batida. Normalmente, costuma-se dizer que, mesmo nesse estilo diferente, pode estar assim, tirando aquelas melodias, ritmicidade, depois se encontra sempre... do Kuduro. O DJ Selevi produz aí numa cena. Ninguém conjuga o verbo Maiar. Vamos embora. A cem e Seriously. Esses aí que são as pessoas atacam na dança. Exatamente. Óbvio. DJ Selevi. Isso é para aquecer. O DJ Selevi faz... Ai, sacadoeira. Não sei se é o peito da assim. Tá boa, né? Óbvio. O DJ Silvi faz muita gente dançar. Graças a Deus. E hoje o DJ Silvi também vai dançar assim. Você toda hora vai dar uma dança que estranha. Eu não sou muito de dançar. Mentira. Sou danço quando já toco os copos. DJ Silvi, já tiveste algumas experiências internacionais? Sim, sim. Estive em Paris, já estive em Portugal, já estive na China, já estive no Dubai. Já estive em muitos sítios em que eu posso dizer, com certeza absoluta, que o nosso estilo, a nossa música é ouvida e dançada em qualquer lugar. Já toquei em lugares onde só tocavam tecno. Uma música completamente é só ruídos. Quando entrou aquela batida, o pessoal não ficou indiferente. Continuaram a dançar, vibraram, curtiram, aplaudiram. Então, foi uma coisa impressionante. Eu fui tocar na China, por exemplo. Na China? Sim, fui tocar na China num clube que só abria às quatro da manhã. Mas para a comunidade ou mesmo para os chineses? Irmão, só chineses lá dentro. Nem o angolano. Nem o angolano. Ai meu Deus. Nem o angolano. Selevi, normalmente tu que estás no estrangeiro, tu estás a tocar num sítio onde não tem nada a ver com os mangoylés. Quais são os requisitos que tu tens que tocar e o pessoal mete o Selevi na mente, dizer não, para ser diferente do que os outros que às vezes passam invisíveis? É sim, com certeza absoluta usar aquilo que tem percussão, que tem ritmo. Ok. A nossa música com ritmo tipo o Kuduro, que tem batucas, que tem aquele ritmo mexido, as pessoas não param de dançar nunca e curtem e aplaudem. Porque quando vais tocar uma música parecida que eles já tocam lá, é mais um. É mais um. É mais um, esse quem? É mais um, esse quem? Não tem nada a ver. Ficha, vai tocar o David Guetta, ou o John Guetta, ou o Tri Guetta, ou isso e aquilo. Pronto, então nós temos que ter a nossa identidade, tocar a nossa música, tentar tocar ao máximo os nossos ritmos, tentar tocar ao máximo os nossos beats, realmente, enquadrar dentro daquilo que é a música internacional, o nosso som. Essa é a chave. Didi Selevi, você tem que fazer uma música conosco. Com certeza absoluta. Vamos brincar aí. Será um prazer enorme. Se bem, também vai fazer aí umas coisas. Didi Selevi, normalmente, qual é o conselho que tu tens para dar, ou melhor dizer, quais são os requisitos para uma música se tornar um hit atualmente? Cantar muito, ou fazer só um beat, ou pegar só um coro que cola na cabeça? Não, o conselho é trabalhar. Aqui não há cantar muito, cantar menos, fazer só um beat, ou fazer dois beats, ou três, não. O conselho é trabalhar, é perder algum tempo no estúdio, saber-se bem aquilo que se quer, e apresentar, aperfeiçoar ao máximo aquilo que se está a fazer. Porque se tu fizeres só uma música, ah, vou só fazer uma música, é mais uma música. Tens de fazer a música de corpo e alma, dar o máximo de ti na música que estás a fazer, para tornar a música grande. Porque a música já sai do estúdio grande. Tu, quando estás a ouvir a tua própria música, já estás a sentir, é esse mambo, é som. Esse vai bater. E tu só sentes isso quando tens trabalho. Quando não tens trabalho, não. Didi Selevi, recentemente, tinha aqui uma conferência aqui, que é a Codoro Internacional Conference. Eu tinha um jornalista aqui, que vive no Gaina, um nome tu vai esquecer. E ele disse que normalmente, o requisito para uma música se tornar hit, ele até deu o exemplo do Tiriri. Não é necessário o músico, muitas das vezes, para romper a barreira, não pode estar a dropar muito. Às vezes, ele até disse que o Cabo Snoop teve uma facilidade de romper a África Austral, porque só dizia Windec, Windec. Às vezes, é só pegar o instrumental e pegar uma coisa que capta. Agora, muitas das vezes, quando você começa a romper estrofe, estrofe, isso acaba por cansar. Confirma aí. Sim. É verdade, porque eles não percebem o que a gente diz. E a partir do momento que uma pessoa não percebe aquilo que tu dizes, chega a ter um certo ponto e acha piada. Daí para frente, começa a achar estranho, porque tenta perceber e não percebe ali um conflito entre a questão que é perceber aquilo que ele está a dizer. Gostas do ritmo, mas ao mesmo tempo queres gostar e perceber aquilo que ele está a dizer. Quando chega aquela barreira que tu não percebes o que ele está a dizer, ali um conflito. Então, as editoras lá fora aconselham a usar aquilo que eu disse no início. É o beat com muito ritmo. Dás uma ou duas dicas, desces o espaço para o pessoal curtir, porque o instrumental é universal. Os sons são universais, independentemente da forma como forem tocados. É um som, ele vai ouvir, não precisa entender o que é que o som está a dizer. Ele vai entender automaticamente quando ouvir o som, ele percebe e sabe que aquilo é um som que tem ritmo. Então, é se calhar por aí que ele aconselhou a usarem músicas como mais instrumental e menos zonas cantadas. Então, para que as pessoas consigam perceber e consigam curtir, porque lá fora há muita cena da viagem, o pessoal quer ouvir, quer viajar na música, quer entender. Então, quando começa a não entender, começa a haver ali um entrave. É só isso. Agora, o DJ Silvio trouxe aqui uma novidade, atenção, o DJ Silvio trouxe aqui uma novidade, um videoclipe. Pois, um videoclipe. Como é que foi esse vídeo? Pois, esse vídeo, esse vídeo, eu sempre quis fazer um vídeo de animação, que são os vídeos com os bonecos. E a animação. Mas, tinha dificuldade de fazer isso lá fora, porque eu queria fazer um vídeo de animação a dar os nossos toques da banda. Ok, ok. O que, para uma pessoa que vive fora, que não conhece os nossos toques, que não vivem, não têm a nossa... A nossa... Nosso hábito e costume. Os hábitos e costumes, ver as pessoas a dançar, não se sabe como é que o pessoal mexe. Fica um bocado... Ficava sempre complicado. Então, até que, por acaso, foi o Sousa da banda e disse, Sousa, eu quero fazer um... Já agora eu, um charalte do pessoal da banda, não é? É... Pá, preciso fazer um vídeo, meu. Que tempo, né? Quero ver um boneco a dançar, a dar os toques da banda. E o Sousa disse-me, olha, um rapaz, o Adilson, que faz isso de certeza. Fui eu, Adilson, Adilson, como é, mano? Eu quero fazer um vídeo assim. Tu vais conseguir fazer? Consigo, mano. Consegues mesmo? Consigo. E tal, faz uma mostra, depois eu quero ver. Ele, quando mostrou um minuto, um minuto de vídeo com o boneco a dar os toques, mano, fiquei completamente... Dizem que, normalmente, o videoclipe de animação custa muito cachê. Ou não tem nada a ver? Sim, custa muito caro, porque dá muito trabalho. Graças a Deus, esse não custou caro. Porque é tal situação, nós somos todos angolanos, estamos todos juntos. Irmandades. Temos que subir juntos. Então, o irmão, por acaso, está a começar agora. Também juntou o facto de estar a começar agora. O que eu agradeço imenso, Adilson, obrigado pelo vídeo. Adorei, deve já dizer. Está a começar agora. E pelo facto de estar a começar agora, conseguiu fazer alguns descontos. Mas o vídeo é muito caro. Lá fora cobram uma volta de 3 mil dólares por minuto. Por minuto, sim. Nós estamos tentando fazer. Foi muito caro. 3 mil ou mais dólares por minuto. Graças a Deus, não foi tão caro. Porque consegui, de alguma maneira, convencer o Brada a fazer o vídeo sem ser tão caro. No vídeo clipe, tu meteste lões acorrentado, não? Não. Não, não. 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 o número de pessoas que havia no espaço é que as pessoas recebessem tão bem a nossa música. Diga, Silvia, alguma coisa que eu não te perguntei e tu queres falar? Quero dizer só a todo mundo que o meu CD está basicamente feito. Falta música aqui com os meus irmãos. Parece que vou juntar o Se Bem, porque eu sempre quis gravar. O Se Bem, para mim, deixa de dizer, o Se Bem para mim é aquela figura única, porque eu cresci no tempo em que estudava no Zinga, o Se Bem já era o Se Bem. Já era rei lá. Então, é uma pessoa que sempre quis de alguma maneira de alguma maneira eu sempre quis ter alguma cena, fazer alguma coisa com ele, mas nunca houve aquele momento. Então, pelos vistos, agora eu vou juntar o Se Bem mais na mesa. Isso vai ser hito, de certeza. Dentro em breve, fiquem atentos. Vou lançar o disco. Vou começar a promover o disco. Com certeza, o videoclipe vai passar aqui para vocês curtirem em casa. Espero que gostem. Nada disso, essa história de bifes, porque o Afros matou o Kuduro. Não tem nada a ver. Irmãos, esqueçam lá isso. Temos de estar juntos. Temos de dar as mãos, caminhar e fazer a nossa música crescer. Os bifes já tivemos muitos. O povo não quer saber mais de muitos também. Depois acaba por ridicular e sai. Isso é para entreguiça. Mas é como não está conseguindo fazer nada. Nem o Kuduro Andeck Brown, nem o Kuduro Andeck Brown, nem nada. Só quero já pôr len na fogueira para estragar. Aliás, o artista tem que ser versátil. O Michael G que só fazia tudo. Exatamente. DJ Silvi, olha, presta a câmera aí e deixa o contacto para te ligar. Eu não preciso mais. Como é que é? Já está faturado. Nada, nada. Não? É sim. Qualquer coisa, contactem o pessoal da banda. É fácil contactar. Aquilo que vocês quiserem. Se não, mandem uma mensagem no Facebook. DJ Silvi, é só procurar em DJ Silvi no Facebook. Mande uma mensagem. E eu com certeza vou ter acesso à vossa mensagem e vou, de alguma maneira, responder. Obrigado. Devo desde já agradecer a todo mundo que me tem apoiado, pelo carinho, pela forma especial como sou tratado na rua, por mais velhos, crianças, todas as pessoas em geral. Agradecer àqueles que, de alguma maneira, que são os meus colegas de luta, de batalha, que são os que tocam a minha música, são as pessoas que têm dado props, são as pessoas que têm dado força. todas as festas em que vão, tocam a minha música. Obrigado, irmãos, e toco com vocês. Agora, de sexta aí, eu sou no Facebook, que nem todo mundo tem possibilidade. Outras vezes eu não só quero ligar, não há contacto. O contacto tem que ser o contacto da banda. Se eu deixo aqui o meu contacto, depois... Não vais dormir, avançai. Porque esse programa é visto para Angola e o mundo. Eu sei, eu sei. Então, por isso é que eu estou a dizer isso, Manolo. Agradeço, meu. Agradeço, especial, aqui, o pessoal da produção, o pessoal do programa, por dar essa oportunidade de vir aqui, principalmente esclarecer coisas que não têm absolutamente nada a ver, não fazem sentido, Manolo. Nós somos todos kuduristas. Quem não é kudurista não é angolano, Manolo. Não é angolano. Eu sou kudurista, tu és kudurista, somos todos. Apesar de não cantar, de não dançar o kuduro, mas sou kudurista, eu toco kuduro. E kudurista não tem que ser pessoa que dança e cansa. O apreciador não pode ser kudurista. O slogan é sempre subir e nunca descer, ok? Ok. Um, dois, três. One, two, three, yes. Sempre, sempre, sempre subir e nunca descer, yes.